Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a resolução de algumas equações polinomiais do primeiro grau. Em cada caso, vamos determinar o valor de x que torna a igualdade verdadeira. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Professor, não sei o que fazer quando a equação do primeiro grau envolve uma fração. Veja só o que eu vou fazer. Nesta fração aqui, você tem x sobre 4. Se eu multiplico todos os termos de um lado e do outro da equação por 4, eu vou obter uma nova equação equivalente à anterior, porém, com a vantagem de que eu não vou mais precisar trabalhar com uma fração. Veja, aqui eu tenho x sobre 4. Quando eu multiplico por 4, o 4 cancela com este 4 aqui, sobra só o x. Aqui está. Agora, menos 3 vezes 4 dá menos 12. Ok. Agora, eu vou multiplicar por 4 os termos que aparecem do lado direito da igualdade. 4 vezes 5x dá 20x. Pronto. E 4 vezes menos 60? Bom, na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Como 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 60 é 240. Então, 4 vezes menos 60 dá menos 240. Beleza? Agora que nós temos uma equação equivalente à anterior, porém, sem a presença de frações. Deixa eu só ajeitar a posição dela aqui. Aqui está bom. Deixa eu mudar a posição dessa primeira aqui também. Aqui está melhor. Bom, para que a gente resolva a equação, eu quero que os termos em x apareçam de um dos lados da igualdade e os termos sem x apareçam do outro lado da igualdade. Veja o que eu vou fazer para que isso ocorra. Agora, eu vou subtrair x dos dois lados da igualdade. Vamos ver como é que as coisas ficam. Do lado esquerdo, eu tenho x menos 12. Subtraindo x, sobra só o menos 12. Aqui está. Do lado direito, eu tenho 20x menos 240. Mas eu estou subtraindo 1x. Então, 20x menos 1x dá 19x. E, é claro, eu ainda tenho menos 240. Beleza? Então, essas três equações são equivalentes. Porque o que a gente está fazendo de um lado da igualdade, a gente também está fazendo do outro lado da igualdade. Por exemplo, agora, para que do lado direito da igualdade eu fique apenas com 19x, eu vou adicionar 240 dos dois lados da igualdade. Do lado direito, eu tenho 19x menos 240. Somando mais 240 desse lado aqui, ele cancela com esse menos 240 e sobra apenas o 19x do lado direito da igualdade. Agora, do lado esquerdo, eu tenho menos 12 e eu estou adicionando mais 240. Eu vou representar assim. Aqui está o menos 12 e aqui está o mais 240. Alguns professores gostam de explicar assim. Ah, o menos 240 passou para o outro lado da igualdade como mais 240. Na verdade, o que acontece é que a gente adiciona 240 unidades de um lado e do outro da igualdade. É por isso que a equação que a gente obtém continua sendo equivalente à anterior. Deixa eu mudar a posição desse 19x. Vou colocá-lo aqui. Assim está bom. Vamos ver com o que a gente fica aqui do lado esquerdo da igualdade. Mais 240 menos 12, quanto que dá? Se fosse mais 240 menos 10, daria 230. Só que é mais 240 menos 12. Então, vai dar 228. Então, 228 é igual a 19x. Você concorda comigo que isso é equivalente a dizer que 19x é igual a 228. Para concluir, isto é, para que a gente determine o valor de x, bom, do lado esquerdo eu tenho 19x. Então, uma estratégia é dividir dos dois lados por 19. Do lado esquerdo eu tenho 19x. Se eu divido por 19, bom, eu fico apenas com x. Agora, do lado direito, 228 será dividido por 19 e eu posso expressar essa divisão na forma de fração. Então, neste caso, nosso resultado corresponde a 228 dezenove avos. Esta é uma fração aparente, isto é, 228 é divisível por 19. Dividindo 228 por 19, a gente encontra um quociente inteiro exato, 12. Então, eu não vou deixar aqui o resultado na forma de fração, eu vou deixá-lo na forma de número inteiro. Aqui a gente dividiu dos dois lados por 19. Do lado esquerdo a gente ficou com x e do lado direito a gente ficou com 12. Então, 12 é a solução desta equação polinomial do primeiro grau. Isto é, se você, em vez do x aqui e aqui, colocar o número 12, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo e outra do lado direito, que realmente terão valores iguais. Se você trocar o x aqui e aqui por qualquer outro número que não seja 12, você terá duas expressões numéricas com valores diferentes. Então, o lado esquerdo da equação só é igual ao lado direito da equação se, em vez da letra x, você tiver o número 12. É por isso que esta é a solução da equação. A gente chega na solução da equação através de ações do lado esquerdo e do lado direito da igualdade que vão nos permitindo exibir equações equivalentes, porém que cada vez sejam mais simples. Deixe-me apagar essa continha aqui e vamos partir agora para este segundo exemplo. Neste caso, a gente tem x sobre 5 menos 8, que deve ser igual a menos 2x mais 5. A gente quer determinar o valor de x que torna esta igualdade verdadeira. Bom, para começar, eu vou multiplicar o lado esquerdo e o lado direito da igualdade por 5. Desta maneira, eu vou eliminar este 5 que aparece aqui no denominador. Veja, x sobre 5, quando eu multiplico por 5, dá só x. Aqui está. Aqui eu tenho uma divisão por 5. Quando eu multiplico por 5, Bom, este 5 que está multiplicando cancela a ação deste 5 que está dividindo. Assim, sobra apenas x. Agora, menos 8 vezes 5, na multiplicação de números com sinais diferentes, o resultado é negativo e 8 vezes 5 é 40. Então, menos 8 vezes 5 dá menos 40. Aqui está. Agora, do lado direito, menos 2x vezes 5 dá menos 10x. Agora, mais 5 vezes 5 dá mais 25. Pronto. Vamos em frente. Para que os termos em x apareçam apenas de um dos lados da igualdade, veja o que eu vou fazer. Deixa eu mudar isso aqui de lugar. Prontinho, ganhei um pouco mais de espaço. Agora, galera, eu vou adicionar mais 10x de um lado e do outro da igualdade. Veja o que acontece. Do lado direito da igualdade, eu tenho aqui menos 10x. Quando eu adiciono mais 10x, bom, cancela, menos 10x com mais 10x dá zero. Sobra, então, apenas o 25 aqui. E do lado esquerdo da igualdade, aqui eu já tenho 1x. Quando eu adiciono mais 10x, bom, vai dar 11x. Eu ainda tenho aqui também o menos 40. E vamos em frente. Para que do lado esquerdo apareça apenas esse termo aqui em x, veja o que eu vou fazer. Eu vou eliminar esse menos 40 que aparece aqui. E, para tanto, eu vou adicionar mais 40 dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho menos 40. Quando eu adiciono mais 40, cancela, dá zero. Sobra apenas o 11x. Agora, do lado direito da igualdade, 25 mais 40 dá 65. E estamos quase concluindo o problema. Do lado esquerdo da igualdade, eu tenho 11x. Para ficar apenas com x, eu vou dividir por 11 os dois lados da igualdade. 11x dividido por 11 dá apenas x. E 65 dividido por 11, bom, a gente pode representar essa divisão na forma de fração. A gente pode escrever que x é igual a 65 onze avos. Essa aqui não é uma fração aparente, isto é, 65 não é divisível por 11. Então, neste caso, eu vou preferir expressar o resultado assim na forma de fração mesmo. Então, o valor de x que torna esta igualdade aqui verdadeira é 65 onze avos. Se você trocar o x aqui e aqui por 65 onze avos, você vai ter uma igualdade verdadeira. Essa expressão que aparece do lado esquerdo é igual a essa expressão que você tem do lado direito somente se você troca o x por 65 onze avos. É por isso que esta é a solução dessa equação aqui. Alguns professores preferem explicar dizendo que um número passa para o outro lado mudando o sinal ou se ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. É uma estratégia didática, eu entendo, mas eu acho que ela esconde um pouco do que está acontecendo. Este onze aqui, por exemplo, ele não passa simplesmente, ele não doem perna, ele não pula para o outro lado dividindo, não. O que acontece sempre é que o que você faz de um lado da igualdade, você também faz do outro lado da igualdade para que você obtenha uma nova equação equivalente à anterior. Por exemplo, dessa linha para essa linha, a gente dividiu dos dois lados da igualdade por onze. Onze x dividido por onze dá x e 65 dividido por onze eu representei aqui na forma de fração. Neste primeiro passo aqui, eu multipliquei os dois termos da igualdade, os dois membros da igualdade por cinco. É por isso que aqui eu obtive uma equação equivalente à anterior. Dessa linha para a seguinte, eu adicionei mais 10x dos dois lados da igualdade. É por isso que essa equação aqui é equivalente à anterior. Só que a gente vai fazendo essas ações de maneira a encontrar equações cada vez mais simples, até que no final você determina o valor da incógnita, o valor da letrinha. Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver esta equação aqui. x sobre 3 menos 4 deve ser igual a 2x mais 3. Qual é o valor de x que torna esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho